Viemos atender o pedido de socorro dos moradores e dos comerciantes que não aguentam mais, porque tem um bandido que está tocando terror aqui no bairro. Consegui reunir aqui o Marcos e o Adriano, só que mais cedo tinham outros moradores aqui, muito mais gente, só que eles estão com medo de mostrar o rosto, porque esse bandido que está agindo aqui no bairro, ele é perigoso. Ele é um morador em situação de rua, usuário de drogas, segundo eles, esse homem não tem nada a perder. Só nesse estabelecimento, este homem teria entrado pelo menos três vezes e feito um limpa, deixado um grande prejuízo para o proprietário. Vamos falar também com o Adriano, que é dono de uma gráfica que imprime convites de formatura. Adriano, você pegou o cara dentro da sua empresa, recebeu ali no seu celular um aviso de que o alarme tinha disparado, quando chegou lá, deu de cara com ele. Quando eu cheguei na empresa, eu vi que tinha uma roupa no corredor da empresa, e eu pensei que tinha entrado à noite, e como era oito, oito e meia da manhã, jamais imaginava que ele estaria lá dentro. Quando eu entrei pelo fundo, eu vi que a porta tinha sido arrombada, né, e ele estava justamente juntando os equipamentos que é fácil acesso de carregar, né, como notebook, computador, uma central de uma máquina minha, já prontinho para levar. A casa do Marcos, o Marcos, a família do Marcos mora aqui há mais de 60 anos, nunca tinha visto nada parecido, né, Marcos? Até que esse sujeito entrou na sua casa, no sábado retrasado, inclusive se machucou para entrar lá. E eu não sei nem como que ele passou, porque ficou uma fresta bem pequena, então, quer dizer, eu olhei aqui, não tem como uma pessoa passar aqui. Ele passou por lá, foi até a minha sala, pegou a minha TV, uma TV de 5 minutos. E isso, ele rasgou a barriga, machucou, tem marca de sangue lá na sua casa? Correto, ele se machucou muito, tem várias marcas de sangue no banheiro, tem na sala, na cozinha. Para quem está assistindo a gente, outras vítimas podem surgir, né, deste homem. Quais são as características deste homem? Ele é baixo, estatura baixa, negro, cabelo bem, bem assim, baixo, com uma cicatriz no braço e agora mais uma identificação, né, ele está com um corte no braço e na barriga. Obrigado.